Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público presente, imprensa, senhor presidente, eu venho à tribuna para dar uma grande notícia ao povo de Morelândia, uma cidade que eu tenho muito carinho, uma cidade que eu tenho grandes amigos e eu tive o privilégio de recentemente receber o apoio do prefeito Teto, que é um homem sério, um homem correto, um homem que tem transformado a vida do povo de Morelândia e agora nós estamos somando com o seu trabalho para que a gente possa ajudar a melhorar a qualidade de vida da população. Eu estive em Brasília essa semana e nós queremos anunciar que conseguimos R$ 450 mil, recursos de transferência especial para a compra de uma ambulância de grande porte que vai atender a população do município, vai fortalecer a frota da saúde do município, era um pleito do prefeito, ele falou da necessidade desse equipamento, dessa ambulância de grande porte e nós conseguimos o recurso, já vai ser liberado em breve para que o prefeito possa adquirir essa ambulância e servir para atender a população daquele município tão importante e que eu tenho tanto carinho de Pernambuco. E também, senhor presidente, eu venho falar de uma demanda, de um pedido que eu venho fazendo ao governo do Estado desde o início do nosso segundo mandato, que é a questão da requalificação de diversas estradas de Pernambuco. Eu sempre disse que esse parlamento tem contribuído com o governo. Esse parlamento já aprovou a autorização para o Estado contraem empréstimo de R$ 2,7 bilhões para que esses recursos possam ser utilizados na requalificação das estradas. E eu quero falar aqui da PE 540, que é um sonho do povo de Morelândia há muito tempo. Eu tive uma conversa com a governadora, com o prefeito recentemente, e a governadora sinalizou que, de fato, vai requalificar essa PE 540, que é uma PE muito importante, que liga a cidade de Morelândia até o distrito de Caririmirim. É uma PE que tem 12,44 quilômetros de extensão. E eu tenho certeza que essa PE requalificada, além de garantir a segurança dos cidadãos, além de evitar acidentes, vai fortalecer muito o escoamento da produção de mel, de mandioca, que é, de fato, as produções agrícolas que, de forma majoritária, o município tem, que é o mel e a mandioca. E essa PE, ela foi licitada em agosto de 2022, com custo aproximado de 21 milhões de reais. Então, eu peço que o governo do Estado possa ter um olhar especial para a requalificação dessas estradas, da PE 540. Eu já fiz diversas indicações de diversas PEs em Pernambuco, que eu entendo que tem que ser vista como prioridade. E eu coloco mais essa PE, peço que o governo tenha, de fato, um olhar especial para que a gente possa, em breve, estar anunciando e, de fato, a gente possa ver a ordem de serviço ser dada à PE 540, que é uma PE muito importante, que vai fortalecer a economia, não só da cidade de Morelândia, mas como de toda a região, porque vai permitir o escoamento de toda a produção agrícola. Então, era esse registro, senhor presidente, que eu queria fazer na manhã de hoje. Muito obrigado.